Adquira sua tag e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Felipe Duarte é um dos organizadores da Batalha de Rimas. Vai explicar pra gente aqui, Felipe, o que é a Batalha de Rimas? A Batalha de Rimas que a gente faz aqui, todo domingo, né? É uma forma de se expressar pra gente. É uma forma de protestar e uma forma de se divertir também. Então a gente é um portão aberto pra todo mundo. Aí vem gente de todo lugar, vem de toda idade, vem prestigiar a gente fazendo esse movimento, né? Que é o duelo de rima, que é o rap. Então, mas como é que funciona? É tudo de improviso? Os duelos são sorteados? Como é que funciona aí? É, aqui é tudo no improviso, tudo no freestyle. E a gente faz o sorteio que na hora, a gente recolhe os nomes na hora. Aí a gente tem um limite, né? A hora que dá, a gente vai, sorteia e faz os duelos. Tudo de improviso, tudo na hora. Bacana. E a base é o rap? A base é o rap. Quer dizer, tem que ter rima, tem que ter improviso e tem que ter música, é claro. Tem que ter o rap. Tem que ter música, tem que ter rap, tem que ter improviso, tem que ter ideia pra passar também. A gente tá numa crescente muito boa, cada vez evoluindo mais. Então a gente já consegue passar uma ideia pra todo mundo que tá assistindo. E tá sendo da hora demais. Então, Felipe, você já é um poeta, né? A gente já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos com você. A poesia te ajuda? Escrever te ajuda? Ah, mano. É... Tudo pra mim escrever, né? E a poesia me ajuda demais nisso. Tanto é que hoje, uma edição especial, a gente, depois aqui da batalha, tem o slam, que é somente poesia. Então a poesia ajudou demais, como o rap também. Tá crescendo aqui, né? A gente tá vendo que as pessoas vão chegando aos poucos, vão se inscrevendo aos poucos. Já tem quantos inscritos hoje aí pra batalha de hoje? Hoje a gente já conseguiu os 16, né? Que é o nosso limite. Máximo 16? Máximo 16. Então hoje não entra mais ninguém? Hoje não. Hoje não. E ainda bem, né? Que tá vindo, tá enchendo. Quem ganhar, ganha o quê? Ganha um picolé? Ganha... O que que ganha? É... A gente já tá indo pra vigésima terceira edição. E no início a gente conseguiu um patrocinador que ajudou a gente. Então a gente conseguia distribuir premiações. Agora, pra segunda temporada, que a gente chamou assim, tivemos o campeão, a gente já conseguiu oito patrocínios. Então vai ter premiação toda edição e a partir do domingo que vem. Hoje o domingo especial, a gente tem a premiação pro público também, que é das trufas que a gente vai sortear. Além de ganhar a folhinha, né? Folhinha é especial, não tem como. O que que é a folhinha? A folhinha é como se fosse o troféu de cada domingo. Duelo de MC, é só os mano que resistem, isso é batalha! Dark City! Essa é batalha! Dark City! Essa é duelo de MC, é só os mano que resistem, isso é batalha! Dark City! Essa é batalha! Dark City! Uou! 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 Vamos dar início, certo? A vigésima terceira edição da Dark City. Edição especial. Música Música